É assim, tipo ativo. Também estamos com o Leandro Lacerda, ele que foi o narrador esportivo. No momento de dificuldade surgiu a oportunidade, ele pegou e agarrou essa oportunidade. Como é que foi aquele dia, aquela emoção, que inclusive, Leandro, está registrado no livro da CBN? Bom, o curioso é que eu não estava nem preparado para fazer isso. Eu tinha ido para o estádio da Arena da Ilha para fazer o jogo com o Atlético Mineiro para a Rádio Globo. O Evaldo acabou não chegando e aí a gente não ia começar a transmissão. Eu pensei, bom, qualquer coisa que a gente faça de repente como alternativa vai ser melhor do que não começar o jogo. Daí eu peguei para fazer o jogo e não estava preparado, nem fazia ideia do que era aquilo, mas acabou dando certo e eu estou aí até hoje. Leandro, e você hoje, a gente já nota, com certeza absoluta que sim, daquele momento que improvisadamente você teve a sua oportunidade hoje, hoje você já está mais técnico, está criando bordões, tem todo um jeito peculiar do Leandro Lacerda de narrar. Isso é legal, né, cara? O desenvolvimento, o crescimento, não é mesmo? É, a ideia é essa. A ideia é que a gente tente criar um estilo próprio. Claro que você acaba sempre influenciado por aqueles doutores que você costuma ouvir. Normal, normal. Mas a ideia é você tentar aprender um pouco e estar sempre evoluindo, porque se você achar que você já chegou no máximo, acabou, senão você precisa evoluir muito mais ainda. Ah, é, outro dia eu estava conversando com o Gilson Ricardo e ele me falava. Eu, inicialmente, Adriano, era um narrador da difusora, do Petrópolis. E eu passei a ser um repórter. E nas rádios menores a gente faz de tudo. É mais ou menos por aí o que está acontecendo com você. É, aliás, é uma tendência no mercado hoje. O mercado, ele cada vez mais demanda profissionais que sejam versátiles. Então, o cara que entra, ah, eu vou ser só loutor. É muito difícil. Você tem que ser loutor, tem que ser recorte, tem que ser produtor, tem que fazer de tudo. Muito bem, aqui, ó, estou conversando com o Leandro. E aqui vem o nosso, um dos maiores narradores também, comentarista, Teixeira Raiz, que está sentado aqui. E Leandro falando sobre a carreira dele. Você já leu o Jogo Bruto do Teixeira? Já, já tive a oportunidade de ver, tive a oportunidade de acompanhar. Sem dúvida, é uma lição para muita gente. E o Maracaná, você já teve a oportunidade de ler também, ainda não? Maracaná, ainda não. Mas certamente é uma leitura também que eu estou para fazer. Ô Leandro, outro detalhe interessante que eu acho na sua carreira, na sua vida, são essas matérias diferenciadas quando tem Olimpíada, Jogos Pan-Americanos. Você tem todo um jeito diferente também de informar naquelas pílulas que você meio que criou. Então, com a sua marca também, na CBN, na Rádio. É bacana isso, né Leandro? É uma forma diferente de você também tentar fazer com que o ouvinte tenha contato com produtos que normalmente são pouco utilizados. Então, o rádio hoje, e não é de hoje, aliás, é de muito tempo, o futebol acaba sendo um produto dominante. Então, a gente tenta sempre que possível, mais até na CBN, fazer alguma coisa voltada para o esporte olímpico, para que as pessoas tenham contato com outras modalidades também. Vôlei, basquete, natação e coisas afins. Agora, para finalizar, com chave de ouro, esse varandão aqui, onde já passaram grandes jogadores, grandes momentos, aliás, a equipe que mais proporcionou, jogadores da seleção brasileira, 46 jogadores em Copas do Mundo, dentre eles, Nilton Santos, Garrincha, que botou a Copa de Meia 2 do bolso, é o Botafogo Futebol e Regatos. O que a gente pode fazer? A realidade é essa. Qual é a emoção de você, que um dia foi garotinho, foi ouvinte de rádio, e hoje está aqui, nessa varanda, para que daqui a pouco você converse com o seu grande mestre Luiz Mendes, com grandes feras do esporte. Você se sente um privilegiado? Com certeza. Acho que só o fato de a gente já poder trabalhar na produção é um privilégio, o fato de ter a oportunidade de aprender com o Mendes, com tantos outros mestres que antecederam, pessoas que estão aí há muitos anos influenciando, criando uma geração toda que veio a seguir. Acho que é uma honra poder estar aqui hoje no Botafogo, ter trabalhado com o Mendes, trabalhar com o Mendes diariamente e poder aprender um pouquinho com ele. Muito bem, esse é Leandro Lacerda, depois a gente volta com mais emoções. Grave esse nome, é um excepcional narrador, e ainda tem muito o que desenvolver e marcar presença também nesse universo esportivo do Brasil. Valeu, Leandro! Valeu, Adriano, um abraço! Tchau, tchau! Tchau!